Por qual motivo que eu tô aqui? Todo trabalho que eu tô tendo, é intuito de quê? É em prol de quê aí? Tipo assim, você tá acreditando naquilo ali, então você vai ter que fazer o bagulho, entendeu? Dou o que doer, entendeu? Já treinei chorando, lembrando dos meus pais, mano. Nossa, queriam mais me ter pra eles. Ah, o Ramon vai trabalhar pra mim e vai sair e vai fazer o caralho a quatro. Ah, o Ramon não pode casar agora porque senão ele vai acabar tirando o foco e tal. Que nada, mulher, me ajuda em tudo que é coisa, mano. Graças a Deus minha vida mudou muito por causa dela. Ah, claro. Te agradeço muito, amor. Mulher muito foda, mano. Bonito, bonito. Não, mas é verdade. Eu imagino que no momento que você vai ter filho, com certeza vai ter gente pra dizer, porra, você tem que focar no que é principal agora. Eu ouvi isso. E você fala, porra, irmão, eu tenho vida também, né? Eu ouvi isso e outra, mano. Filho é uma coisa que eu sempre quis ter. Desde, nossa, minha mãe sabe disso, meu pai sabe disso, mas eles sempre falaram, meu filho tem a condição de ter um filho porque ter filho não é fácil. Eu ficava assim naquela, naquela ideia na cabeça, pô, ter filho não é fácil. Como assim não é fácil? Depois que a gente aprende a viver, aprende a, com o próprio suor, né, mano? Aí o cara sabe o valor das coisas. Então, graças a Deus, quando eu cheguei aqui, as coisas começaram a dar certo. Então, hoje eu tenho condições, né, de poder ajudar meus pais e condições de poder dar pro meu filho o que eu sempre quis dar. Hoje, tipo, hoje eu me sinto, assim, muito realizado, mano. Porque hoje eu tenho uma família que eu sempre quis. E tudo que eu pedi pra Deus é por Deus. Que meu filho não passe o que eu passei. Porque eu não passei coisas tão ruins, assim, na minha vida. Não foi horrível. Eu sei que tem pessoas que passam bem baixo aí, pelo amor de Deus, é foda. Mas eu queria ter mais coisas na minha infância, na minha adolescência. Mas meus pais não tinham condições e nem a gente lá também recebia nada de ninguém, entendeu? Além do mais, cara, você era um cara que sonhava grande já lá. Já. Parecia até loucura. Isso é frustrante pra caramba, né? Você falar, puta, eu tô vendo na lan house esse cara fodido. E eu quero isso aqui. E eu chego em casa, eu tenho biscoito e tenho que pedir ovo pro vizinho, prestado, fiado. Então, assim, o sofrimento aumenta, né? Porque o teu foco tá lá, né? É porque você acorda pra realidade, assim, e vê que, né, assim, tão fácil, né? Pra chegar lá. Ah, porra, os caras chegaram lá, mas o que foi que eles passaram antes, né? Vai ver, é isso que eu tô passando agora. Então, mano, isso foi um dos motivos que me fez desistir. Tipo assim, eu tinha pouco, então eu vou usar pelo menos um pouco. Parado eu não posso ficar, entendeu? O sonho tá lá, me esperando, mas só vou chegar lá se minhas pernas se mexerem pra adiante, né, mano? Diz que a gente tem que se alimentar. Porque, mano, você já tá com as conquistas tudo na mão e tudo. É fácil, mano, entendeu? Você fica meio que relaxado. Pô, eu já consegui. Mas aí, se você pensar aí, porra, todo o trabalho que eu... Por qual motivo que eu tô aqui? Todo o trabalho que eu tô tendo é intuito de quê? É em prol de quê aí? Tipo assim, você tá acreditando naquilo ali, então você vai ter que fazer o bagulho, entendeu? Dou o que doer, entendeu? Eu já treinei chorando, lembrando dos meus pais, mano. Nossa, é horrível, porque eu sou muito apegado com meus pais. Eu já tô há um ano, amor, sem ver eles. Vai fazer um ano, né, porque a gente viajou lá, né, pra fazer o vídeo. Vai fazer um ano, ou praticamente isso, que eu não vejo meus pais. E, porra, eu vivi minha vida inteira com meus pais, mano. É tipo, eu já tô uma temporada longe deles, me sustentando, vivendo minha vida. Mas eu lembro de tudo que eu passei com meus pais ali. Eu lembro porque que eu vim pra cá, que foi pra ajudar eles também. E, tipo, é esse daí que vai me dando energia. Porra, porra, eu tô aqui por um propósito, eu preciso fazer isso, é por eles. É pelo meu filho que tá aí também, que, cara, eu tive ele, né, você sabe. Tive que viajar e ficar, fazer quarentena lá na República. Na dificuldade, querendo ou não, ela vira um pré-treino pra você, mano. Você lembra daquilo que você passou assim? Caraca, velho, tudo isso que eu passei tem um propósito. Às vezes a gente tá lá na dificuldade, a gente pensa em desistir, mas a gente não entende os propósitos da vida, né, mano? A vida simplesmente é muito louca, né? Lança os bagulhos pra você e... Se você fizer o certo, vai vir o certo pra você, entendeu? Então, graças a Deus, a gente sempre é dona linha. A gente sempre fez o nosso. Sempre, entendeu? Sempre fomos humildes assim, mano. Porque o que o meu pai me ensinou foi sempre isso, humildade e respeito. Que é o que faz o homem. Tendo isso, mano, que foi o que eu tive, foi o que me trouxe tudo isso que eu tenho hoje. Me fez chegar lá no Olímpia e tipo, cara, só Deus mesmo, velho.